Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados presentes, hoje participei de uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia, presidido pelo deputado Felipe, através de requerimento do deputado Osório, com muitos partícipes da Agência Nacional do Petróleo, de diversos segmentos relativos à produção e distribuição de combustíveis, da Secretaria de Fazenda, e o tema era a sonegação fiscal na área dos combustíveis. Tema recorrente nessa casa, visto que em 2007 fizemos uma ampla CPI sobre esse assunto. E de lá para cá, a sonegação continuou a existir de forma intensa, e alguns sonegadores são contumazes. E a sonegação na área de combustível, ela traz uma dupla perda, deputado Tio Carlos, para o Estado. A perda derivada da sonegação do ICMS e a perda derivada daquilo que a gente diz da adulteração do próprio combustível. E aí a engenhosidade dos sonegadores é imensa, porque batizam a gasolina com o solvente que tiver em mercado com o preço mais barato. E muitas vezes, senhor presidente, esta casa, de boa intenção, ou governo por decreto, aí já não digo de boa intenção, dá incentivo fiscal para alguns solventes, ou até mesmo para o etanol, e são eles que são utilizados para batizar a gasolina que não tem incentivo fiscal. De outra monta, é uma troca de nota fiscal com estados vizinhos, porque o ICMS da gasolina, deputada Lucinha, chega a 32% em estados limítrofes, 28%. Então, se você pega uma nota fiscal adulterada, de pagamento de alíquota de 28%, você está ganhando 4 pontos percentuais em cima de cada nota fiscal. E aí me lembrava, deputada Lucinha, que em 2007, tinha um grande sonegador nesse Estado, que deve dever 2 bilhões e meio ao Estado, através das suas distribuidoras, que chamava-se, ou chama-se, porque está vivo, Ricardo Magro. Todos conhecem. Recentemente, numa das operações derivadas da Lava Jato, ele foi preso, mas foi preso por ação na área da educação, e não na área dos combustíveis. A sonegação na distribuição, naquele período de 2007, foi gigantesca nesse Estado, porque houve um decreto do Executivo permitindo que o combustível fosse tributado nos postos de distribuição, e não no refino, como determina a lei. Isso foi a porteira aberta para a sonegação. A legação foi tão grande que esse indivíduo que me referi acabou comprando a refinaria de Manguinhos ao grupo Peixoto de Castro. Se tornou dono de uma refinaria. E por pouco, por pouco, não compraram essa refinaria na bacia das almas. A preço, lá embaixo. E, por muito pouco, não conseguiram vendê-la para a Petrobras a peso de ouro. Hoje, se isso tivesse acontecido, estaria já todo mundo explodido na operação Lava Jato. E só não ocorreu por causa de um elenco de denúncias que veio à tona nos jornais. Enquanto isso, o Estado do Rio de Janeiro vive numa penúria imensa. Porque na época das crises, essa cultura criminosa da sonegação, ela é levada ao extremo para que esses empresários inescrupulosos possam manter a sua margem, tem que aumentar a sua sonegação. Então, senhor presidente, estou trazendo isso à tona porque também se faz necessário que tivesse uma força-tarefa muito forte hoje que envolvesse o Executivo, o Ministério Público e o Judiciário para combater a sonegação entre tantas outras na área da distribuição de combustível. Porque existe uma outra indústria na área dos combustíveis que é a indústria das liminares que se sucedem muitas vezes protegendo os mesmos sonegadores quanto mais. E aí me atrevo a dizer, senhor presidente, que esse meio de campo feito pelo distribuidor que na maioria das vezes pode estar ligado ao produtor, esse mesmo esquema pérfido também se dá na área das cervejarias. Se a gente pegar os grandes devedores de ICMS inscritos na dívida ativa, nós vamos encontrar distribuidores de combustíveis e distribuidores também de cervejas e refrigerantes. Então, senhor presidente, tem aí um mapa da mina traçado de onde deve começar uma forte ação de combate à sonegação e concomitantemente se revista toda a legislação para adequá-la o momento que nós estamos vivendo, inclusive retirando benefício fiscal com renúncia de receita para essas áreas tradicionalmente sonegadoras. Então, senhor presidente, é nesse nível que eu estou atrazendo aqui essa denúncia, porque muitas vezes nós temos verificado que o Estado preocupado com hoje não está olhando para o amanhã. E sempre que tem crise, carga tributária alta, a sonegação impera. E eu não acredito que possa esse combate ser efetivo sem que essas forças tarefas aconteçam. Inclusive na área específica de adulteração, associando também a Agência Nacional de Petróleo nessa força tarefa. Então, senhor presidente, é essa as observações que eu queria fazer no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado.